Olá meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer dicas de como fazer a tua chapinha durar mais tempo Sabe quando tu vai pra aquela festa, tu pensa que tu tá abalando, tá linda E na verdade teu cabelo tá ó Dessa altura, gente, já aconteceu comigo Eu não sei se já aconteceu com vocês E assim, a dica que eu vou te dar nesse vídeo vai fazer a diferença quando tu fizer a tua chapinha Lembrando que se você ainda não faz parte da nossa família Clique em inscrever-se aqui embaixo pra acompanhar de perto todos os vídeos que a gente coloca no canal Curta esse vídeo também se você gostar Não se esqueça porque o teu like aqui é muito importante pra mim Me ajuda muito na divulgação Compartilha esse vídeo aí com a tua amiga, com a tua vizinha, com a tua prima, com a tua cunhada Pra ela aprender também, pra ela também ficar linda Gente, vamos compartilhar aí o conhecimento, hein? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado Dizia a Kaya Sá Deixa teu like aqui pra mim E também me acompanhe nas redes sociais Eu vou deixar todas elas aqui pra você me acompanhar No Facebook, no Twitter, no Instagram E vamos lá aprender essas dicas valiosas Gente, por favor, não vão se assustar com a cara da pessoa que vocês verão nos próximos segundos, tá? Que a pessoa sem maquiagem, ela é completamente diferente Então não te assusta, amiga Foca no cabelo que é o mais importante que o rosto Depois a gente resolve, tá? Vamos lá Por favor, ignore o meu rosto sem maquiagem, tá? Gente, eu já lavei o meu cabelo E eu até deixei aqui pra mostrar pra vocês o shampoo que eu usei Gente, esse shampoo é muito bom Vou mostrar pra vocês D'Alpha Paff Milano D'Alpha Paff Milano Rigen, né? Eu acho que o tipo do shampoo E o meu é de tamarino Extrato de tamarino Gente, esse shampoo aqui não é um shampoozinho muito barato Eu acho que é eles dois E mais a máscara de hidratação Foi mais de 100 reais Foi, sei lá, eu não... Eu não me lembro quanto foi Porque eu acho que já tem, assim, mais de 30 dias que eu comprei Mas é o shampoo de tratamento Você não precisa usar todo dia esse shampoo se você comprar E usa, assim, pelo menos uma vez por semana Pra fazer um tratamento Uma hidratação caseira mesmo no teu cabelo Mas com um produto, assim, que seja realmente bom E aí eu tô indicando ele porque eu tô usando E tô gostando bastante, tá? E aí depois que meu cabelo já tá, assim... Úmido, né? Não está mais encharcado Já sequei um pouco com a toalha Já pinteei Aí eu passo um defrisante E o que eu tô usando é esse daqui Esfera profissional E ele é um defrisante Ele é termoprotetor, tá? Então ele diz aqui que ele é de caratina 3D Protetor E é pra todos os tipos de cabelo Ele deixa um efeito liso Ação termoativada Alta resistência à umidade E ele é pra cauterização e queratinização Enfim, resumindo a ópera Esse produtinho aqui Ele evita que teu cabelo queime Com aquele ar quente do secador E com o calor da chapinha E ele ajuda também a tua chapinha a durar mais tempo Então vale muito a pena investir aí num defrisante Porque você vai ver a diferença Eu ponho mais ou menos, assim, umas 3 gotinhas do produto na minha mão Tá? Não vou passar na raiz esse produto Isso aqui já tem até muito pra falar a verdade E aí espalha Na tua mão Com teu cabelo já penteado Já escovado, tá? Mas ainda úmido Você vai espalhar no comprimento Espalhou aí em todo teu cabelo Agora a gente vai secar Ou só secar mesmo, assim, sem modelar Pra depois a gente direto pra chapinha, tá? Terminei a escova E agora, gente, vamos pra chapinha, né? Bem rapidinho E aí vocês vão ver que o resultado vai ficar lindo Vamos lá Gente, eu adoro fazer chapinha assim com as pontas enroladas, sabe? Chapinha finalizada Depois que eu termino a chapinha, ó Eu uso um óleo finalizador Na verdade é um fluido restaurador de pontas Esse daqui Advance Techniques É da Avon E era da minha irmã Eu queixei dela, tá? Irmã Adorei o seu óleo E ele diz aqui que ele é um fluido restaurador de prontas Prontas é ótimo Pontas Com controle de volume e frizz Tecnologia Hidra Nutri Hidra Balance, né? Então aí protege da umidade, acredito eu Gente, ele é muito cheiroso Nossa Eu adoro esse cheirinho dele E aí, ó Da mesma forma, tá? Não passa na raiz Passa assim do meio pra baixo Só no comprimento do cabelo mesmo E depois só com o que sobra assim na mão mesmo Só aquele restinho É que eu passo assim aqui, ó Nessa franja Que não é mais nem franja, né? Que já tá desse tamanho Só mesmo com o que sobra, tá? Mas eu não pego mais produto não Gente, pera aí que eu vou fazer uma maquiagem rapidinho Porque tá crítica a situação aqui, né? Já volto Voltei, gente Com uma sombra, né? Delineada aqui e tal Resolve o nosso problema, hein? Gente, então é isso Esse foi o resultado da nossa chapinha Usando todos esses produtinhos Sempre que você lavar seu cabelo com shampoo Você tem que usar o condicionador Uma das características do shampoo É abrir as cutículas do teu cabelo Pra lavar Por isso que ele tem um pH diferenciado Do pH do condicionador E aí o condicionador Quando você usa Ele entra pra nutrir o teu cabelo E fechar as cutículas ali do teu cabelo Entendeu? Lembrando que sempre o creme de tratamento Ele vem ali no meio Você usa primeiro O shampoo Se você usar o creme de tratamento Você usa segundo E aí sempre o condicionador É por último Porque justamente ele vai fazer Aquilo que eu falei Fechar as cutículas do teu cabelo Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir esse vídeo Pra ajudar na divulgação Comentem aqui embaixo Se vocês gostaram E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau